Olá, boa noite, pessoal. Começou mais um vídeo com vocês. Só pra mostrar pra vocês que começou a chover aqui, gente, tava um barulho, uma ventania. Nossa, um barulhão, sabe? Aí eu falei, nossa, gente, saí correndo que vi que abriu essa portinha aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. Aí, vi que barulho que era, até esquisito, gente. Aí era chuva, tava chegando, já pra você ver. Tá com um cheirinho de terra molhada. Vou mostrar daqui, gente. Não vou lá fora, não. Tá vendo, gente? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Eu abro só essa portinha aqui, ó. Eu só abro aqui, gente, e olho por aqui, que eu não saio lá fora. Pra escurecer, eu não saio lá fora mais não, gente. Ih, a tábua não tá ali, gente, da água, não tá vendo, não? Fica uma... o Carlinho tombou o... A caixa d'água, gente, e fica uma tábua ali, né? Porque a água tem que bater na tábua pra descer ali dentro. Não, ela escorre na parede. Mas eu não vou sair lá fora, não. Nem vai ficar. Nossa, gente, pena que tinha um resto... Mais umas plantas pra mim plantar lá, gente. Que pena que eu não plantei. Trabalhei o dia todo e fiquei enrolando, deixei pra amanhã. Se eu tivesse plantado o resto hoje, ó... Ai, que bem se que ia ser, né? Uma chuvinha tudo de bom, gente. Aproveitar, gente, ó. O fogãozinho tá sujo, que eu fiz umas coisas nele hoje, gente. Mas é isso aí. Cheio de vazio pra lavar. Nossa, sujei tudo vazio, gente. Cabei igual de tarde, mas tava tão cansada. E também já tava tarde, né, gente? De noite eu não fico aqui fora. Aí amanhã eu lavo. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês, gente. Só a chuva. Que é uma bênção. Vai ser um vídeo curto. Fique tosse com Deus. Até o próximo vídeo. E até mais.